Se Deus é por nós, quem será por nós? Aquele relancou o povo, o seu próprio filho, antes de todos nós, o entregou, porventura, não nos dará, graciosamente, por ele, todas as coisas. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Glória a Deus! Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está direito de Deus, e também o terceiro por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a doação, o angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti, somos que entregue a morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o atacador. Então, todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos ama. Aleluia! Aleluia, Deus! Eu estou pensando em que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente.